Eu morro em tudo, tá? Tá quentinho e não Eu morri na boca Quer perder a boca Que eu morri na briga Eu morri na briga Eu morri no quei chato Eu morri no quei Eu morri no dia 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 E quem não vai conseguir fazer foi por favor Eu quero é voltar Eu gosto da rua Tinha pra voltar pra te ver Eu quero é voltar Eu gosto da rua Tinha pra dar pra te ver Eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo Eu não preciso Eu preciso que eu preciso Eu não é mais risco Eu quero é voltar pra te ver Eu quero é voltar Eu gosto da rua Tinha pra te ver Eu quero é voltar Eu gosto da rua Tinha pra te ver Tinha pra te ver Tinha pra te ver Eu tô com medo Eu tô com medo Campaigninho Eu não soube Eu tanto Eu soube Eu to com medo Eu gostei Eu to com medo Eu to com medo Eita, 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 eita É a lua, é o sol, é o dia Eita, eita, eita Eita, eita, eita É a lua, é o sol, é o dia Eita, eita, eita Agora a casa de vão pode ser a gente embora A gente vai cantar contra todo o racismo que há nesse país Quero ver só um de pegão assim agora Só um de pegão assim agora Quero ver como Os seus antifolitos Os seus antifolitos O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu estou sempre na minha Também quero Meu cabelo é bom lá Agora já Todos querem lidar Todos querem lidar Eles estão baratinados Também querem lidar Você ri na minha roupa Eu sei que tem o meu cabelo Você vem na minha fé Eita mesmo Sala que eu Eita mesmo Sala que eu 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 Eita Sala que eu Sala que eu Sala que eu O que é isso? 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 O que é isso?